Olá meus amigos e minhas amigas, vamos fazer aqui um banquinho de madeira aqui eu vou usar aqui uma peça de vigota que sobrou de um telhado que eu fiz no canal Zé Maria Lima eu pedi para o patrão, ele me cedeu esse pedaço de viga, ok? aqui tem 25 por 5, eu vou usar um pedaço de caibro para fazer os pezinhos do banquinho olha só, vamos seguir bonitinho, aqui já está planeado, eu já planeei outro dia aí ok gente? então vamos que vamos, vou mostrar para vocês como é legal, ok? vamos lá aqui olha só, eu estou sem máscara, certo? mas a máquina não precisa porque a máquina tem todo o pó vai vir para esse saquinho com coletor, tá bom? no ouvido aqui, ocular, luvas e vamos lá pessoal, está pronta, tirei a quina, legal, muito bom, agora eu vou fazer os pez, agora eu vou usar essas madeiras aqui, temos que limpar bem, tirar toda a sujeira, aqui é um caibo antigo que eu tinha aqui, esse aqui eu já arrumei, ficou legalzinho, muito bom? tudo bom? e aí e aí etc e aí Olha só como ficou aí ó, agora eu vou marcar os pés aqui ó, vou pôr aqui assim ó, vou marcar aqui direitinho para nós ver como é que fica. Agora aqui ó, agora aqui ó, com a trena eu vou medir aqui ó, aqui deu 15 para dentro, então aqui ó, vou ter que também medir 15 para dentro também ó, ok? Então está legal, 15, agora aqui eu vou medir 2 e aqui 2 também, do mesmo jeito lá do outro lado, ok? Aí quando eu medir aqui, eu vou com a caneta aqui e vou riscar ó, vou riscar para me fazer a perfuração ó, vou riscar aqui ó, para me fazer aqui a perfuração ó, olha ó, agora aí ó, marquei certinho aqui ó, vou riscar para me fazer a perfuração aqui ó, ok? Todos eles, puxei aqui ó, o quadrado ó, vou pôr o serracopo certinho aqui ó, acertei aqui, desse lado aqui e aqui ó, aí aqui ó, eu só marco aqui, já fico aqui ó, o guia, certo? Vou serrar com esse serracopo aqui ó, maravilha ó, ó, marcadinho aqui e aqui ó. Aqui ó, aqui eu furei com esse serracopo, olha ó, agora eu vou com formão para ver quadrado, hum? Aqui ó, aqui ó, agora eu vou fazer quadrado, hum? Um, agora eu vou fazer quadrado, hum? Aqui ó, aqui ó, aqui ó, vamos lá, mas eu vou fazer quadrado, hum? Olha só, quase pronto o banquinho, vocês veem que aqui, eu calvei aqui ó, aqui ó, eu calvei um pouquinho assim inclinado, não calvei reto não, pra que? Pra esse banco deitar aqui ó, legal, agora eu vou usar massa plástica aí ó, olha só como ficou o banquinho aqui ó, maravilha ó, muito bom né? Olha aí ó, beleza? Então olha ó, perfeito o banquinho, legal, agora falta só colar e prafusar. Então gente, ficamos por aqui, tá anoitecendo, o restante eu ponho no outro vídeo, agora eu vou pra massa plástica, vou colar bonitinho, vou prafusar ele legal e depois vou envernizar, acompanha o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, fui, abraço!